Música De acordo com informações da Delegacia da Receita Federal de Jundiaí, que atende 30 municípios, até o último dia 26 de março, foram entregues aproximadamente 59 mil declarações de imposto de renda, sendo quase 19 mil delas só de Jundiaí. Segundo o delegado, são esperadas 370 mil declarações no total e do município 110 mil. Ainda é pouco para o que nós estamos esperando. Provavelmente muitas pessoas vão estar deixando para o final do mês e isso não é bom. O ideal é que as pessoas estejam preenchendo, estejam enviando isso o mais rapidamente possível, até para evitar problemas aí na parte do término do mês, que é até o dia 30 de abril. Já fez o imposto de renda? Não, não. Ainda não. No meu caso também eu estou preparando para entregar. Está quase pronto. Este escritório de contabilidade costuma fazer 400 declarações por ano, mas o encarregado contábil conta que, por enquanto, 20% dos clientes enviaram a documentação completa. Teve caso até de a gente passar a declaração no último dia, 10 horas da noite, porque fica sobrecarregado até o sistema da Receita Federal e aí não processa a informação. Este ano, uma novidade interessante para o contribuinte é um aplicativo para tablets e smartphones que contempla em torno de 90% das funcionalidades na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Mas o próprio delegado da Receita afirma que o aplicativo tem algumas limitações e é útil apenas para quem tem declaração mais simples. Então quem teve indenização judicial, quem tem atividade rural, quem operou em bolsa de valores ou ganho de capital, não poderá utilizar o aplicativo para fazer a declaração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto